Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 4 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Amazon, que confirmou que vai abrir mais uma unidade lá do mercado Amazon Go em Seattle. O Amazon Go é aquele mercado sem filas que reconhece automaticamente o que a pessoa pega da prateleira e cobra direto na conta da Amazon da pessoa e hoje tem só uma unidade que é de testes, né, que é justamente em Seattle, onde fica a sede da empresa. Aí, ontem, o GeekWire vazou de manhã, né, depois a Amazon confirmou à tarde que vai abrir essa segunda loja na cidade ainda em 2018 e a loja vai ter 280 metros quadrados, que é o dobro lá em relação à loja da empresa original. Bom, e enquanto isso, aqui no Brasil, a Uber anunciou que vai mudar um pouquinho lá o jeito como ela cobra a comissão dos motoristas. O que rola é que até agora essa comissão era fixa, sendo de 20% para o Uber Black e 25% para o resto das categorias, só que essa porcentagem era calculada lá sobre o preço previsto do trajeto. Então, caso o motorista pegasse um trânsito imprevisto lá, né, e consequentemente o trajeto gerasse mais custo para ele, ele acabava perdendo dinheiro, porque a cobrança da comissão não mudava, era em relação ao preço original lá previsto do trajeto. Por isso, agora, essa taxa aí da Uber vai ser calculada levando em conta a distância e o tempo do deslocamento do trajeto, né, e não só a previsão lá inicial do preço, o que segundo a própria Uber é mais justa, né, vai dar mais dinheiro para os motoristas. Agora, só para deixar claro, né, essa mudança é só entre a Uber e os motoristas. Para o passageiro, o preço não muda e também não muda lá aquele método de precificação dos trajetos. E ainda sobre o mercado de carros, a Tesla confirmou que o Doug Field, que era o vice-presidente sênior de engenharia da empresa, não trabalha mais lá. Na verdade, ele estava de licença desde maio e a Tesla oficializou agora, né, que ele não volta mais e por enquanto ninguém sabe ainda qual o trabalho novo que ele vai fazer. Antes de trabalhar na Tesla, ele trabalhava lá na Apple como vice-presidente de hardware de Max, também teve passagens pela Segway e pela Ford. Bom, e já que o assunto é demissão, deixa eu comentar que a Diane Bryant, que era líder lá da parte de nuvem do Google, anunciou que está deixando a empresa. Essa notícia vem menos de um ano depois da contratação dela e antes disso, né, antes de ir para o Google, ela tinha trabalhado na Intel por mais de 32 anos. Agora, curiosamente, né, ela saiu justamente agora que a Intel está procurando por um novo CEO, então pode ser que não tenha sido uma coincidência ela sair lá do Google justamente nesse momento. Espera para ver, né? Bom, e já que eu estou falando sobre o Google, deixa eu comentar que o site Sam Mobile publicou as fotos do que eles falam ser o primeiro telefone Android Go da Samsung. Nas fotos dá para ver que apesar do sistema estar rodando lá, a versão simplificada do Android, o telefone conta ainda com a customização da Samsung e eles disseram que o aparelho vai se chamar Galaxy J2 Core. Já algumas coisas que ninguém sabe ainda são as specs lá do telefone, a data de lançamento, o preço também em países onde ele vai ser comercializado, então o negócio é esperar. Nesse meio tempo, caso você queira ver as fotos aí do aparelho vazado, elas estão no link que eu deixei aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre o Facebook que anunciou ontem que vai acabar com três aplicativos, que são o Moves, o Hello e o TBH. O Facebook falou que decidiu encerrar esses apps porque tinha pouca gente usando, em especial no caso lá do TBH, que se escreve TBH, coisa foi meio surpreendente que o Facebook comprou esse aplicativo aí faz uns oito meses, nem isso até. O TBH era uma espécie de app de segredos do bem, né, que servia para o pessoal deixar lá uns elogios uns para os outros de forma anônima, e na época o Facebook pagou menos de 100 milhões lá para poder comprar essa plataforma. Aí agora eles anunciaram que vão acabar com ela junto do Moves, que servia lá para rastrear as atividades físicas do usuário, e do Hello, que era basicamente uma combinação lá entre a agenda de contatos do telefone e informações do contato lá da pessoa no Facebook. E ainda sobre a empresa, as agências federais americanas falaram que vão analisar as atitudes e depoimentos também do Facebook como parte da investigação lá sobre o escândalo da Cambridge Analytica. Isso indica que as agências federais estão abrindo espectro na investigação, né, e por isso o FBI, o FTC e o SSE vão unir forças com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Juntos eles vão entender melhor lá como foi a comunicação entre o Facebook e a Cambridge Analytica depois que o Facebook ficou sabendo do tráfico lá de informações de dezenas de milhões de usuários. O que rola é que o Facebook descobriu esse roubo aí de dados em 2015, só falou publicamente sobre ele depois que virou notícia em março de 2018, e agora todo mundo quer saber nesse intervalo de três anos, né, que foi exatamente o que aconteceu. É possível que dependendo aí das conclusões dessa investigação conjunta, os executivos e empresas também, né, possam ser acusados criminalmente pela coisa toda, então vamos ficar de olho nisso aí, essa notícia é bem importante. E ainda sobre a empresa, ela está testando tanto no Instagram quanto no próprio app do Facebook o recurso de não perturbe, que passa a exibir as notificações só dentro dos aplicativos e não na central lá de notificações, tanto do Android quanto do iOS. Esse é um recurso que está sendo testado já com um grupo reduzido de usuários, e quem recebeu esse teste consegue ativar esse não perturbe de forma permanente com intervalos pré-definidos, que vão de meia hora até um dia. E por último, sobre redes sociais, o Twitter falou que o jogo entre o Brasil e o México foi a partida da Copa mais comentada pelo mundo até agora. Eles disseram que o Neymar foi o jogador mais citado nos tweets, né, seguido pelo Firmino, pelo goleiro Ochoa do México e pelo Felipe Coutinho, e comentaram que o segundo gol do Brasil foi o momento de pico lá de publicação de tweets. Bom, pulando de um relatório para o outro, a Sensor Tower falou que, segundo os registros dela, né, o Super Mario Run rendeu já pouco mais de 60 milhões de dólares desde o lançamento lá, para o iOS e para o Android. Ela falou ainda que só no iOS o jogo rendeu 77% dessa grana, mas lembrou, né, que o Super Mario Run foi lançado na App Store seis meses antes, lá em relação à Play Store. Ela disse que depois do lançamento da Play Store, as vendas no Android representaram 35% do faturamento, e comentou ainda, né, que mais de 40% dos jogadores moram nos Estados Unidos, enquanto na casa lá da Nintendo, que é o Japão, o faturamento corresponde a 17% do total. E ainda sobre relatórios, só que agora falando especificamente sobre a App Store, o Instituto EPN divulgou um documento que contabiliza os maiores sucessos do iOS desde 2010. Eles publicaram diversos rankings de números, né, de downloads, também de faturamento, e a coisa completa tá no link que eu deixei aqui na descrição. Os destaques, né, ficaram lá para o Pokémon GO, que apesar de ter sido lançado recentemente, entrou em décimo lugar no ranking de jogos mais rentáveis até hoje, enquanto em números de downloads, o jogo mais baixado até hoje é o Candy Crush, e o app geral de downloads foi o Facebook, né, nenhuma surpresa aí. Eles falaram ainda que os jogos, né, correspondem a 31% dos downloads totais, mas ficam com 75% do faturamento, e como eu falei, a coisa completa tá no link que eu deixei aqui na descrição. E já que o assunto é a Apple, deixa eu comentar que ela marcou para 31 de julho o anúncio aí dos resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente, que é o nosso, né, agora, o terceiro trimestre. No anúncio fiscal do trimestre passado, ela falou que o faturamento ia ficar ali entre 51 bilhões e meio e 53 bilhões e meio de dólares, mas o número oficial tem que esperar, de 31 de julho ele vem. E ainda sobre a Apple, ela liberou ontem a terceira leva de betas para desenvolvedores, né, do TVOS e iOS 12, o watchOS 5 e o macOS Mojave. Isso significa que é provável, né, que hoje saia a segunda leva de betas públicos, então aviso para vocês amanhã, se isso realmente acontecer ao longo do dia. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que é bem possível também, né, que ainda hoje o Apple Pay passe a funcionar com quem tem contas lá no Bradesco e no Banco do Brasil. E isso porque quem tem cartões desses bancos consegue já fazer o cadastro lá no Apple Pay, mas o processo está dando errado, pelo menos agora, aqui na hora da gravação, na última etapa, que é justamente a parte lá da verificação do sistema. Aí, juntando isso com o fato de acabar hoje, né, aquele período de exclusividade lá do Itaú, que tinha duração de três meses, é bem provável que o lançamento oficial aconteça aí para os cartões de crédito Visa dos correntistas desses dois bancos. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal... Peraí, ajustando o microfone... ... ... Obrigado.